salve galera aqui quem fala é o davi e o vídeo de hoje é o deus supremo ganhou um sistema celestial para criar deusas apelonas manos e manas se vocês gostarem do vídeo deixa o like e inscreva-se no canal e lembrando tem outra recomendação que eu fiz no ano onde o rei delas voltou no tempo para ganhar só os hacks over power o nome do mangá é voo de nveto jimmy as estrelas são imensas e existem vários mundos e no meio de todos esses mundos nasceram inúmeros e poderosos deuses que dizimam as estrelas e devoram o sol e também decidem a vida de milhões de seres vivos e esta é a era dos deuses no entanto a existência dos deuses no céu não deixou o curso da civilização mais deslumbrante as guerras entre deuses e deusas fizeram os mundos murcharem pouco a pouco em números mundos e civilização foram destruídos nas guerras mas um dia no meio dos reinos destruídos com a vontade do mundo ea missão de reparar a linha do tempo nasceu um ser conhecido como o sábio do sistema celestial e quando essa entidade nasceu ela já sabia que a sua missão era encontrar um anfitrião adequado assim ele se tornará o verdadeiro sábio do céu e usando o seu poder divino então ele vai mudar o destino dos mundos destinados à destruição desse jeito o sistema celestial viajou nos vastos mundos do longo rio do tempo para encontrar o anfitrião mas mesmo depois de centenas de anos ela não conseguiu encontrar um candidato adequado então quando ela começou a ficar preocupada em passar milhares de anos sem achar o ser escolhido ela recebeu uma notificação do seu sistema falando que o candidato foi encontrado então sem perder tempo ela atravessou a dimensão e voou em direção do seu alvo chegando lá ela se viu na galáxias dos mil mundos e olhando ao redor dos planetas ela viu um homem meditando no espaço e ele parecia ser um simples humano e não era muito forte mas para ela quanto mais fraco for o anfitrião melhor será para controlar ele então sem hesitar ela entrou no corpo do humano misterioso e fez um contrato com ele ao mesmo tempo o protagonista recebeu uma mensagem falando que ele se tornou o anfitrião do sistema mestre celestial versão 1.0 e abrindo os olhos ele viu uma garotinha com asas de ancho na sua frente falando que a partir de hoje ele é seu hospedeiro e mesmo ela parecendo fraca ela é super poderosa e usando as habilidades dela ela vai fazer ele ser tornar o sábio mais forte dos céus e ele será dela enquanto falava isso ela notou que o prota estava emanando uma aura divina ao mesmo tempo ele revelou sua verdadeira forma e vendo isso a anjinha ficou chocada ao perceber que ele era o deus mais forte de todos os mundos do passado ai do nada ela começou a chorar o motivo disso e porque entre milhares de seres vivos o seu escolhido foi logo um deus supremo escondido entre mil mundos então isso que dizer que todo seu plano de virar mestra do anfitrião foi para o lixo depois o prota recebeu outra mensagem falando que a partir de agora ele será guiado pelo sistema para voltar no tempo e se tornar o sábio dos mundos para assim ensinar os antigos deuses e deusas dos mundos e ajudar o sistema a reparar a linha do tempo quebrada e terminando de explica isso um holograma apareceu na frente do prota e nele mostrava a lista das dividades dos mundos e vendo essas imagens ele notou que tem muita pessoas que ele reconhece tipo imperador humano e o sábio do demônio caído e todos eles já foram os mais poderosos de todos os céus mas no final eles caíram nos longos anos então como o prota estava entediado desses milhares de anos viajando no tempo ele aceitou ser o hospedeiro do sistema celestial assim atravessando o pneu do tempo ele retornou para 100 mil anos atrás e olhando ao seu redor ele percebeu que estava perto do lugar onde sua futura e preciosa discípula seria envenenada e como ele voltou no tempo isso que dizer que sua aluna ainda não teve seus medianos destruídos o prota explica que se as coisas acontecerem igual antes depois desse acontecimento ela viraria uma das suas aprendiz e com seu treinamento e o talento dela ela conseguiria ser tornar uma deusa e dominaria todos os reinos dos mundos e como ele voltou no tempo o prota decidiu salvar ela antes de ser envenenada e fazer ela ser tornar uma dividade muito mais forte que antes mano o protagonista é um deus supremo que ganhou um sistema celestial para criar suas deusas overpower manos e manas eu vou ficando por aqui falou